Boa noite, galerinha, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem, bem como também todos os seus familiares, tá? Hoje eu tô passando aqui pra poder contar uma história pra vocês do livro Pai Nosso, que é de Mei Mei. Uma história muito legal e eu quero tá compartilhando isso com vocês, tá bom? O nome da história é A Necessidade do Esforço, tá? Conta-se que, no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas era o encontrado como oferta da divina providência em toda parte. Em troca de tanta bondade, o Pai Celeste rogava aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. O povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, começou a me desprezar o serviço. O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas, onde toda a gente se punha a comer e a dormir. Ninguém desejava aprender a ler. A ferrugem, o lixo, o mofo, pareciam em todos os lugares. Animais, como os cãos, que colaboravam na vigilância, e aves, como os urubus, que auxiliavam nas obras de limpezas, eram mais prestativos que os homens. Olha só. Vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celeste mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da Terra se esforçassem na conquista da sua própria manutenção. Desde esse tempo, o ar e a água, o sol e as flores, a claridade das estrelas e o luar continuaram gratuitos para o povo. Mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar como sendo uma lei para todos, porque lutando para sustentar-se, o homem melhora a Terra, limpa a habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus dá tudo. O solo, a chuva, o calor, o vento, o adubo e a orientação constituem dádivas dele à Terra que povoamos e que devemos aprimorar. Mas o preparo do pão de cada dia, por meio do nosso próprio suor e da nossa própria diligência, é obrigação comum a todos nós, a fim de que não ouvidemos o nosso divino dever de servir incessantemente em busca da perfeição. Bem, essa é a história que fala da necessidade do esforço. A palavra foi bem assim, claro o texto, porque nós temos que fazer a nossa parte, né? Você viu como Deus, o nosso Pai, dá tantas coisas para nós, mas e a nossa parte? A parte que nos cabe para a gente justamente aprimorar, ser cada dia uma pessoa melhor. Isso cabe a nós, né? Nós temos a natureza, céu, luas, estrelas, mas nós temos que sim fazer a nossa parte. Isso é para o crescimento moral e espiritual nosso e isso faz muito bem para nós. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu espero que vocês vejam, vejam mais uma vez, né? Esse vídeo, porque fala do esforço, que é uma coisa necessária, tá? Para nós aqui na Terra, tá certo? Então eu mando agora para vocês um grande beijo. Que Deus abençoe a todos e que tudo logo vai passar, né? Essa pandemia e logo, logo nós vamos poder estar aí se encontrando presencialmente, tá bom? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.